Eu esqueci de te avisar, né? Não, talvez eu avisar. Então tá bom. Essa vez eu avisar, não avisou, mas Deus mandou um anjo. Graças a Deus. Nós viemos, graças a Deus, feliz demais. A vida hoje em dia cooperar com a nossa irmã, nossa irmã Joana. Poderoso. Trazer pra ela um pouquinho do nosso amor de irmãos em Cristo, né? Aleluia, Jesus Santo Antônio. Que ela saiba que nós estamos, além de Deus estar com ela, nós também estamos aqui com ela. Nós não viemos aqui contar tristeza, nem derrotas, nós viemos aqui declarar e proclamar que Jesus é salvador. Aleluia! Que nós vamos louvar o Senhor Jesus. Deus vai mover nossas vidas. Aleluia, Deus. Que Deus vai nos surpreender, né? Glória a Deus. E Deus confunde a todos, confunde os médicos, confunde aqueles que acham que não tem solução. Eu, há um ano atrás, estava no UTI, condenado à morte. Deus surpreendeu os médicos. Então, Deus faz milagres, 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 milagres. Aleluia! Deus é infinitamente maior, poderoso do que aquilo que nós pensamos e imaginamos. Glória a Deus! Então, que você, juntamente conosco, coloque a sua fé hoje em prática. Um pouquinho da minha fé, um pouquinho da fé de cada irmão, pode chegar ao coração de Deus e alcançar o rejeito. Eu creio! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Senhor, entrega a Deus. Glória a Deus! Glória! Um pouquinho da sua fé hoje. Aleluia! Aleluia! A glória em fé e adoração. E Deus, como Deus, vai manifestar a glória dEle em nosso meio, nós temos hoje. Eu creio de esses que nem são Deus. Amém? Aleluia, Jéssica! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Ele é fiel, Senhor. Ele ouve os gemidos do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não há pra viver. Aleluia, Deus! Sinto a presença no meu ser. Sou eterno dependente. Ser humano transparente. Se estou de novo aqui, eu creio. Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Seu querido Jesus, eu tenha de chorar. Te serei bem, porque contigo a pergunta é meu. Sofrer contigo é bem melhor do que eu. Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Porque às vezes não consigo nem falar. Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Jesus, antigo, a fé é maravilhoso, meu Deus, não está pra viver, sem sentir a própria presença do meu ser. É o meu presente, ser um ano tão carente, e só o que te amo e o que te quero é o teu poder. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Jesus, eu tenho aqui de chorar. Quero te seguir, porque comigo ele está, sofrer contigo é real, que Deus está! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! O que já não fez? Eu estou hoje sempre livre Jesus, o que eu quis nesteounho. A te servirei porque foiei a esperar. Sofrer contigo é bem melhor do que há Glória a Deus, Glória a Deus Sofrer contigo é bem melhor do que há Por isso que não que tu estás, Glória a Deus Glória a Deus, Glória a Deus Glória a Deus, Glória a Deus Glória a Deus, Glória a Deus Aleluia, Trevento mesmo Aleluia Aleluia, Pai do Céu Aleluia, Glória a Deus Glória a Deus, Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus E mesmo assim Aleluia, Deus Oras em mim Glória a Deus 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 Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Tu é Santo Tu é Santo Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Tu é Santo Aleluia, Aleluia, Jesus Aleluia, Aleluia, Glória a Deus, Amigo, Amigo, Renovou a saúde do Espírito Santo de Deus E fala comigo, que olha por mim os gemidos inescrevidos E em todos momentos tem mil a vencer, que o Senhor é presente em Deus Aleluia, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus Não te abaste em mim, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus Espírito Santo de Deus, Glória a 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 Deus Espírito Santo de Deus, Glória a 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 Deus, Gl Pra te descrever Aleluia, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Eu não vou sair daqui Encontrei o meu filho Aleluia, Deus Glória a Deus, glória a Deus Eu desejo é te ser Aleluia Faz em mim o meu cantar Aleluia, glória a Deus Nada é mais importante Não há nada que Eu, 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 eu Trai o céu Se não quiser mais a terra subir Nossa glória Encontre-me Aleluia, glória a Deus Deus Só pra o teu peito aqui Pou audible assim Eu não ia ter que ir Eu não ia ter que ir E eu não ia ter que ir Eu não ia ter que ir Glória! 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 Amém. 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 Aleluia. Aleluia a Deus. Glória a Teu nome. Aleluia. Aleluia. Espírito. Amém. 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 Restaura as feridas. Flores antigas. Vem pra curar. Só pra Espírito. Aleluia a Deus. Amém. 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 O fogo forte baixar sobre a terra Quando o vento soprar, quando o vento soprar Tudo vai se mover, tudo volta ao lugar Quando o vento soprar, quando o vento soprar Tudo vai se mover, tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Glória a Deus, aleluia a Deus Quando o vento soprar, tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento soprar, quando o vento soprar Tudo vai se mover, tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Glória a Deus 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 Aleluia, Jatô. Aleluia, Jatô. Aleluia, Jatô. Aleluia, Jatô. Aleluia, Jatô. Aleluia. Aleluia, Jatô. 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 Quem tem Jesus na alma e no coração, vive no caminho de salvação, de salvação. Aleluia, glória a Deus, se Deus está comigo, eu vivo feliz, se Deus está comigo, quem será contra-me, contra-me. Aleluia, glória a Deus, se Deus está comigo, eu vivo feliz, se Deus está comigo, eu vivo feliz, se Deus está comigo, eu vivo feliz, se Deus está comigo, quem será contra-me, contra-me. Aleluia, glória a Deus, se Deus está comigo. Se Deus está comigo, eu vivo feliz, se Deus está comigo, eu vivo feliz, se Deus está comigo, eu vivo feliz. Se Deus está comigo, eu vivo feliz, se Deus está comigo, eu vivo feliz, se Deus está comigo, eu vivo feliz. Quem será contra-me, contra-me. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Hoje eu vou Fechar os meus olhos Entregar Minha vida no teu altar Vou renascer pra sempre Vou ressuscitar pra o meu Senhor Hoje eu vou Fechar os meus olhos Entregar Minha vida no teu altar Vou renascer pra sempre Vou ressuscitar pra o meu Senhor Se esse é o preço que eu tenho que pagar Pode me provar pra eu ser aprovado Sei que vindo pós do sopro de mim Então me faz pequeno pro Senhor Crescer em mim Se quiser levar tudo que eu tenho Pode levar Me amei de tuas mãos Mas deixe-me apenas com meu coração Você foi aonde você pôs a mão Ele me curou Me dá poder de fio Porque está na hora de eu andar sobre as águas Me dá poder de fio Porque está na hora de eu viver a multiplicação E dá poder de fio E dá poder de fio Porque eu necessito da tua cura E dá poder de fio E dá poder de fio E dá poder de fio Então me faz pequeno pro Senhor Então me faz pequeno pro Senhor Crescer em mim Se quiser levar tudo que eu tenho Pode levar Eu venho de tuas mãos Mas deixe-me apenas com meu coração Porque foi aonde você pôs a mão Ele me curou Ele me curou E dá poder de fio É Deus Porque está na hora de eu andar sobre as águas Me dá poder de fio Porque está na hora de eu viver a multiplicação Me dá poder de fio Me dá poder de fio Porque eu necessito da tua cura Me dá poder de fio Faz crescer sobre mim A virtude e maldição Me dá poder de fio Porque está na hora de eu andar sobre as águas Me dá poder de fio Porque está na hora de eu andar sobre as águas Me dá poder de fio Porque eu necessito da tua cura Me dá poder de fio É sobre mim A virtude e maldição Glória a Deus Palma pra Jesus Palma pra Jesus Palma pra Jesus Obrigada.